Uma muito simples, essa eu acho que muita gente conhece, então dificilmente alguém vai cair nisso como sobrenatural. Mas imagina quando não conheciam, que é a paralisia do sono. Já aconteceu comigo, é desesperador. Já aconteceu com você, mandíbula? Não, comigo não. Mas vai acontecer então, sempre a vontade. Explica o que é para o pessoal. A paralisia do sono você, é quando, o que acontece, quando você dorme, o seu corpo fica, algumas funções motoras são desligadas, que é para você não se bater à noite. No caso, a minha esposa não desliga, mas... É porque no começo a mulher quer dormir de conchinha, né? Não, é como se você leitasse... Não, depois ela dorme de estrela do mar, porque fica assim, né? Sim, sim, é como ter um diabo da Tasmânia na cama. Nossa, cara. Sim. Mas, enfim, geralmente desliga algumas funções. O que acontece é que, em algumas situações, o seu cérebro volta e essas funções não foram ligadas. O que acontece é que você acorda, recobra a consciência e não consegue mexer o seu corpo. É como se você morresse e ficasse preso no corpo. É essa a sensação. Você acorda e não consegue mexer o corpo e... Nada, nada. Você ouve as coisas ao seu redor e como o seu cérebro... Às vezes é só a perna, né? Às vezes é a parte de baixo. Às vezes é alguns pedaços e outros não. É porque não vai ligar tudo, ligar, né? É. Mas, e como o seu cérebro ainda tá meio que reiniciando, você mistura o que tá no meio com o que tá no... Com o que você tinha sonhando. Com o que você tava sonhando e aí você tem a vista, vem vozes, vem vultos, vem tudo. É. Outro. Movimento e deu motor. O que que é isso? Aquela ideia é a seguinte, quem tiver em casa pode testar. Você não vai ter um pêndulo aqui, né? Pêndulo não, não tem. Ainda não. Alguém do esoterismo, quando vier, dá um pêndulo pra ele aqui, já fica pra próxima. Movimento e deu motor. Se é você... Tem uma definição bonita ali, qual que é? A ação involuntária. Significa que só de você pensar em movimento, você faz esse movimento com o seu corpo, mesmo que você não perceba. Tá. Certo? Então, eu digo pêndulo porque o pêndulo é um puta de um propagador de movimento. Certo? Certo. Ele é fininho aqui e é pesado na ponta. Então, o mínimo movimento que você faz com os dedos, dá um puta resultado aqui embaixo. É. Tanto se você pegar um pêndulo, imaginar que ele tá girando, ele começa a girar mesmo. Ué? Mesmo que você... Não, não vou mexer nada. Porque só de se imaginar girando, você já tem essa resposta automática, você faz isso aqui. É mínimo. Ah, tá. É imperceptível, inconsciente. Isso é o movimento e deu motor. E o movimento e deu motor é a explicação do... 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 Tabuleiro aí, já. Ah. Brincadeira do copo, brincadeira do compasso. Cara, eu nunca fiz essas merdas, morro de medo. O Spook quer vir aqui fazer o tabuleiro. Pode fazer, pode fazer. Vamos fazer ou não? Não gostaria de estar aqui nesse dia. Então, cara, eu não gostaria mais pela audiência, eu faria, porque o pessoal pede muito isso. Eu não sei se nem pela audiência eu faria. É porque o problema é pior pra mim, porque você vai embora e eu fico aqui, né? E aí? É, né? Qual a explicação? Eu lancei um desafio no canal. Vamos jogar a tabuleira Ouija em ambiente controlado. Nenhum youtuber respondeu. Então, mas explica por que esse lance de pêndulo é a mesma coisa do Ouija. Muita mesma coisa. Várias pessoas. Propagador de movimento. Aquela seta também é um propagador de movimento. Um pouquinho de peso que você põe pra um lado ou pro outro. Ela já move. Move ela muito. Copo, mesma coisa. O compasso, que é uma versão do Tabuleira também. É, uma versão do copo também. Faz também exatamente a mesma coisa. Um pouquinho de pressão que você coloca mais ou menos, ele mexe muito. Então, tá aqui. Sim ou não? Você pensa numa resposta. Você quer comer jujuba. Você sabe que você quer. Sim. Começa já... Você já começa sem perceber, empurrar naquele lado. E aí retroalimenta. Você sente que tá indo um pouquinho, pensa que é o espírito e uma coisa alimenta a outra e vai. Tanto que, se você simplesmente colocar... Pô, isso foi feito em 1912, o primeiro teste. Pô, dá pra contar essa história rapidinho. Tá, claro. Um físico, ou químico, químico, ele tinha uma tabela periódica e ele testou. Ele tinha um pêndulo. Até então, ele achava que era um princípio científico. E toda vez que ele pensava em um dos elementos da tabela, o pêndulo ia na direção do elemento. Ele achou que era um negócio... Sobrenatural e tal. Não, nem sobrenatural. Alguma coisa natural que ele não conseguia compreender. Ué, mas como uma coisa natural? Era em 1912, né? Ah, tá, tá. Ele pensou, de alguma forma, a mente dele interfere. Aqui, pô, 1912, putz, muita besteira era tratar da consciência. Mas quando a mente interfere, aí não é considerado sobrenatural? Hoje seria, porque nós sabemos, nós temos muitos experimentos mostrando que não. Mas na época, não, né? Pô, o método científico tava engateando ainda. Mas tudo bem. Não, e se a gente descobrir que interfere, beleza, passou a ser ciência. Aí, o que que ele fez? Ele pediu pra secretária inverter a tabela periódica e misturar os elementos. Sim. Agora, ele pensava em um, adivinha? Não ia. Não ia, né? Porque ele não sabia pra onde ir. Resultado, vinha dele o movimento. Caramba. Com o tabuleiro ouija, mesma coisa. Faz vendado pra você ver. Quando o mandíbula, por exemplo... Não, mandíbula não, porque a namorada dele tá aí. Quando um homem, ele conduz a cabeça da mulher para o seu pênis, no intuito de um agrado... Olha ela rindo pra cara. O mandíbula faz isso? Vai pegando a cabeça, vai abaixando e tal. O mandíbula, você faz isso? Olha, olha... Seja sincero, a sua namorada está rindo. Olha, a U12 é vado ali. É, metaforando, metaforando. Você já fez isso com a sua namorada ou não? De conduzir a cabeça dela, daquela forçadinha? De maneira boa. Você vai com o corpo meio pra cá, assim? Não. Não que eu tenha feito, mas já me falaram aí que fazem isso. Ela ficou vermelha demais, cara. Mas é... O pior é que deve virar pra estudar isso daí de um jeito interessante. Deve, cara. No campo da persuasão, pelo menos. Até da linguagem silenciosa. E o Ricardo Aventura talvez pudesse falar melhor sobre isso. Exatamente, já veio aqui também. Então, como não teve nada... Você tem alguma mágica pra... Sempre, né? Então vamos pra mágica antes de eu falar de outro assunto aqui. Vamos lá. Vamos lá.